É o ML, viu bebê? É pra tocar no paredão Mais uma da fábrica Vou chamar a galera pra fazer voada Amanhã é domingo e a gente já sabe que vai ter cavalgada A botar tá no jeito, o cavalo selado O chapéu esperando, vai ter poeira, vai ter arregaço O calor do caralho, a cerveja trincando A poeira subindo, os dentinhos giram, dança branca sujando A galera no ponto, pra fazer o piseiro Tô com o ML, não fica parado, é desmantê-lo Vai ter cavalgada Paredão ligado, o DJ tá no ponto, vai ter voada Vai ter cavalgada DJ terminando a banda, já entra o chicote, está lá Vai ter cavalgada Chama no piseiro e vem É o ML, viu bebê? É pra o Filipe, o no beat, ML no hit A fábrica de sucesso A gente vai fazer cavalgada Vou chamar a galera pra fazer voada Amanhã é domingo e a gente já sabe que vai ter cavalgada A botar tá no jeito, o cavalo selado Chapéu esperando, vai ter poeira, vai ter arregaço O calor do caralho, a cerveja trincando A poeira subindo, os dentinhos giram, dança branca sujando A galera no ponto, pra fazer o piseiro Tô com o ML, não fica parado, é desmantê-lo e vem Vai ter cavalgada Paredão ligado, o DJ tá no ponto, vai ter voada Vai ter cavalgada Vai ter cavalgada Vai ter cavalgada Chama no piseiro e vem Vai ter cavalgada Vai ter cavalgada Vai ter cavalgada Pra toda minha vaqueira Vai ter cavalgada Chama, chama e chama no friseiro E vem Atualiza, bebê É pra tocar no bar e dan-dan-dan-dan-dan A qualidade que você respeita É o Felipe Nobete